Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Ricardo Reis, sou advogado em Brasília e hoje eu trago mais um vídeo para você. Esse vídeo de hoje veio de uma pergunta de uma senhora que me segue aqui no YouTube e eu fiquei muito feliz de receber a pergunta dela. Gosto de receber as perguntas, peço que você interaja comigo e envie sua pergunta. Veja só qual foi a pergunta dela. Ela me encaminhou um SMS que ela havia recebido. O SMS dizia assim, protocolo aberto, bloqueio de penhora online está programado para hoje, evite transtornos, ligue para o telefone tal. Ela me perguntava se isso pode ser verdade. Eu afirmei categoricamente para ela que isso é mentira, isso é falso, isso aí é pressão de empresa de cobrança. A Constituição garante a você que você não pode perder os seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, você tem o direito constitucional de ser processado antes de perder os seus bens. Portanto, ninguém pode abrir um bloqueio de penhora online, isso tudo é conversa, não passa de conversa. Mas você deve ter os devidos cuidados, você deve saber se você está sendo processado ou não. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a você tirar uma certidão negativa de processos, para você saber se você está sendo processado ou não. É muito simples e rápido e gratuito, você tira pela própria internet. Se você quiser assistir o vídeo, basta clicar aqui em cima. Além disso, recomendo que você faça uma consulta se existe algum protesto em seu nome. É também muito simples, rápido, fácil e gratuito. Você faz pela internet sem nenhuma dificuldade. Eu tenho um vídeo no canal aqui que eu ensino a fazer isso. Se você quiser assistir o vídeo, basta clicar aqui em cima. Eu estou indicando aqui em cima, esses vídeos aqui de cima, é um atalho, caso você esteja assistindo esse vídeo no YouTube. Se você estiver assistindo esse vídeo em outro lugar, você pode ir no meu site advogadoricardoreis.com.br que você tem todas essas informações. Além dessas dicas que eu te dei, você pode fazer também uma consulta no Serasa. O Serasa fornece essa informação gratuitamente. Basta você preencher um pequeno cadastro lá que você tem acesso às suas informações pessoais. Como você teve a oportunidade de ver, esse vídeo é um vídeo de utilidade pública. Portanto, eu peço que você compartilhe ele com as pessoas queridas. Não deixe as suas pessoas queridas, os seus amigos, os seus parentes, serem enganados, perderem o sono por essa situação. No meu canal, toda semana tem um vídeo novo ensinando a você a defender os seus direitos. No próximo vídeo, eu vou falar sobre os cuidados que você deve ter ao fazer uma negociação de uma dívida. É importante que você negocie as suas dívidas, é importante que você pague as suas dívidas, mas você tem que ter uma série de cuidados, eu explico todos eles para você, vou explicar no próximo vídeo. Então, eu agradeço muito a sua atenção. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais. Assine o meu canal, clique nesse botão aqui embaixo, escreva, assine já e depois aperta o sininho. O YouTube te informa toda semana quando tiver um vídeo novo. Não permita ser enganado, fique por dentro dos seus direitos. Eu agradeço a sua atenção e fique com Deus. E aí